Um abraço para você que está com a gente aqui do Acta Esportes, vamos falar do Asa Gigante, o agriturista promovendo melhorias no centro de treinamentos Noel Alves, antes do início da pré-temporada de 2025. Algumas partes dos campos, a grama foi replantada e foram aplicados produtos para o fortalecimento e prevenção de pragas. O CT também está recebendo pintura e poda de árvores. Um espaço de convivência com uma sala de jogos já está sendo construído, visando promover a interação entre os profissionais. Aparelhos de ar-condicionado e equipamentos de academia estão passando por manutenção preventiva. Novos equipamentos também foram adquiridos para potencializar os trabalhos físicos. O CT Noel Alves dispõe de um hotel com 20 quartos, cozinha industrial, dois campos, piscina, clínica, auditório, rouparia, lavanderia, sala da comissão técnica, academia e vestiários. E a diretoria do CSA fortalecendo o time para 2025. Anunciou a renovação de contrato com o goleiro Paulo Vitor até o final do Campeonato Brasileiro da Série EC de 2025. O goleiro foi contratado em julho deste ano durante o Brasileirão. Agora a gente fala de Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB deixou escapar no mínimo ponto ontem jogando diante do Mirassol aqui em Maceió no estádio Ribeleiro. Perdeu por 1x0. E o que disse o técnico Helio dos Anjos depois da partida? Acompanhe. Foi equilibrado no primeiro tempo. Tanto o Mirassol quanto a gente abriu muito o campo. Jogou uma condição de campo grande como eu falo. Tivemos problemas. A marcação nossa foi muito baixa. A gente estava adiantando os homens, no caso, os dois, os dois, o meia e o atacante para fazer a pressão. Nós não estávamos acompanhando essa pressão e eles saíram muito nas nossas costas. Não nas costas da linha de quatro, mas nas costas do nosso meio campo. A nossa linha de quatro também não estava adiantando. Foi a única coisa que eu conversei com eles no vestiário. Nós tínhamos que melhorar a dinâmica de marcação dos dois volantes. Eles jogaram por dois meias, abrindo muito para o lado do campo. Tanto o Danielzinho quanto o Gabriel. Acertamos isso e, na minha visão, virou o jogo de um time só no segundo tempo. Eu lamento muito pelos jogadores. Eu lamento muito por um erro de passe, buscando fazer o jogo ofensivo. O adversário estava entregue naquele momento. Já estava segurando o jogo. Já estava sem condições de jogo. Eu lamento muito pelos jogadores. Acho que eles fizeram um segundo tempo brilhante. Só não foi maravilhoso porque não fizemos um gol. Mas, realmente, foi um jogo de um time só no segundo tempo. E o adversário, num descuido nosso, num erro. A bola estava com a gente. Não saímos com bola de segurança. A bola de segurança seria a bola lateral. Saímos por dentro. O adversário aproveitou a única chance que teve. Praticamente, no jogo, uma chance viva mesmo de ficar na frente do meu time. E eu lamento no aspecto mental. Porque perder sobrecarrega mentalmente o grupo. Matematicamente, a gente ganharia um ponto. Continuaríamos, do mesmo jeito, precisando dos resultados que a gente teria e vai precisar na frente. Eu quero deixar bem claro que eu, particularmente, independente do resultado, fiquei muito satisfeito. Com a atuação do meu time. Com a postura agressiva deles. Com a busca incessante do resultado que nos caberia, que seria a vitória. E vamos esquecer. Acabou. Nós temos que buscar resultado no próximo jogo, nos próximos jogos. Se a gente empata ou se a gente ganha hoje, o próximo jogo seria tão decisivo quanto esse. E a vida vai ser assim. Nós não podemos errar como nós erramos. Erramos. Faz parte. Muitas vezes um jogador importante, um jogador carismático, um jogador bom de vestiário, bom de grupo. Que luta constantemente para estar dentro do campo. E é assim a vida do Simon aqui dentro. Ele tem todo o meu respeito, toda a minha confiança. E mais do que nunca, nós temos que bater o pé e seguir frente. O CRB, que agora volta a atuar na próxima segunda-feira. Fora de casa, diante da equipe do Curitiba. Às seis da noite. Depois, fora de casa de novo, diante da equipe do Ituano. São dois jogos nessa sequência fora de casa. O resultado deixa o CRB ainda fora, momentaneamente, da zona de rebaixamento. É o décimo quinto colocado com 36 pontos. Logo depois vem o Botafogo também com 36 pontos. E dentro da zona com 35. Brusque 33, Ituano e Guarani com 31 pontos. Todas essas equipes abaixo do CRB ainda vão atuar nessa rodada. Um abraço para você que teve com a gente aqui no Acta Esporte. Até lá! Parabéns, professores. Parabéns, diretores e coordenadores. Parabéns, merendeiras. Parabéns, pais, mães e estudantes. Parabéns para todos que fizeram Alagoas conquistar o maior avanço na educação da sua história. Esse é o resultado da parceria do governo com as prefeituras. Da valorização dos professores e dos investimentos em programas como o Cartão Escola 10, Foca no Enem e Avança Grêmio. Governo de Alagoas faz, faz, faz pela educação. Um novo e moderno sistema de drenagem está sendo implantado na região da encosta do Mutange. Com conclusão prevista para o início do próximo ano, ele permite que as águas da chuva sejam direcionadas até a Lagoa Mudaú, sem sobrecarregar o solo naturalmente instável da encosta. O projeto foi baseado em dados coletados na estação meteorológica instalada na região e em informações históricas. E os materiais utilizados oferecem mais resistência, segurança e preservam a integridade do solo. Essa e outras ações, como terraplenagem e o plantio de cobertura vegetal, estão em andamento na região da encosta do Mutange. A implementação de medidas para estabilização do solo nas áreas desocupadas faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais em braskem.com.br compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos.